Medo de falar em público? Como perder? Oi, aqui é a Raiz do Exorze, eu sou a Atriz e esse é o melhor canal de atores e atrizes, cartas para uma jovem atriz. E eu estou aqui para falar sobre o medo de falar em público. Vamos perder esse medo, vamos ficar mais confiantes, acreditar no nosso potencial, no nosso talento e meter as caras. Vamos lá, então eu separei 5 dicas para iluminar esse momento aí, onde estamos, né, dando a cara a tapa, onde estamos sendo avaliados ali, onde estamos sendo vistos por pessoas, ou numa peça, ou numa palestra, ou num seminário, ou até mesmo num teste de elenco, a gente vai estar lidando com uma pessoa que está assistindo a gente e podemos dizer ali que ele é nosso público, né? A primeira dica que eu preciso dar para vocês é uma análise, na verdade. Identifique que causa, né, desse medo, dessa insegurança. Por que você não consegue falar em público? O que aconteceu ali? Em que momento da sua vida que você percebeu que, né, esse medo te atrapalhou, essa timidez? Eu sempre acho que atores e atrizes, acho não, tenho certeza porque eu faço, atores e atrizes precisam fazer análise. E quando você busca, né, se entender, você vai entendendo onde estão os seus medos, seus pontos fracos, identificando eles e curando essas questões que, muitas vezes, a gente adquire na infância por um trauma, por um momento ali tenso. Então, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é identificar a causa dessa insegurança, desse medo de falar em público, desse medo do julgamento, né? Todos nós temos, mas uns conseguem controlar mais, outros menos, outros se importam mais, outros se importam menos. E como eu falei, né, da terapia, essa é uma outra dica importante. Eu acho que todos devemos fazer terapia, não só atores e atrizes. Se o mundo fosse analisado, eu acho que as pessoas do mundo fosse analisadas, teríamos um mundo melhor, né? Teríamos um mundo onde as pessoas se conheceriam. Eu falo bastante isso aqui no canal, né, dessa procura de se conhecer cada vez mais. Tem aí milhões de linhas de pensamentos no terapia, em análise, no coaching. Então, procure que te atraia mais, que você confia mais e dá essa investigação aí fundo. Outra dica importante é o curso de oratória. Existem muitos cursos de oratória. É importante procurar um curso de oratória, né? Mesmo que você tenha o dom pra palavra, até pra você saber, né, como usar a palavra, como usar o seu corpo ali naquele espaço. Então, o curso de oratória aí é sempre bem-vindo. Existem muitos cursos bacanas de oratórios aí pelo Brasil e fora. Tem uma ferramenta ótima onde você pode encontrar esses cursos que se chama Google. Sim, vocês usam o Google pra tantas coisas, por que não pra procurar cursos, ferramentas, né, pra desenvolver vocês. Então, use o Google a favor de vocês. E também o curso de teatro. Ele te dá também uma confiança. Ele te dá um entendimento de si, um entendimento da sua voz, um entendimento do seu corpo no espaço. Existem cursos de teatro que também não necessariamente você vai fazer ele pra você ser um ator, uma atriz. Você vai fazer ele pra perder ali a timidez, pra ela se desinibir. Existem cursos específicos, né? Existem turmas específicas nesses cursos, onde são pessoas que não têm interesse necessariamente de seguir na profissão. Mas sim, né, quebrar o gelo, né, deixar o corpo mais solto, conseguir falar em público. Outra dica é o curso, né, o curso de voz falada. O que é esse curso de voz falada? Não é a aula de canto, né? Não é a aula de musical. É a aula onde você vai aprender a colocar a sua voz no espaço. Eu posso falar aqui da Rose, né, que foi uma professora de voz. E ela trabalha a voz do ator e de não atores também, né? De políticos, de pessoas que precisam saber colocar a sua voz no espaço. Ela fala sobre o corpo, né? O corpo tem voz, né? O corpo te dá ali a força necessária. Força não, né? O movimento necessário pra você colocar a sua voz no espaço de forma correta. Então, assim, existe aí milhões de cursos de voz falada. E o meu outro ponto, o meu último ponto, assim, de dica pra você é muito importante também. Talvez o mais importante. Mas antes de dar aí, eu quero pedir pra você dar um like no vídeo pra mostrar que tá gostando do nosso conteúdo. Se inscreva no canal, meu povo! Muita gente tá assistindo os vídeos e não tão se inscrevendo no canal. É muito importante a inscrição porque faz a gente ter uma credibilidade com o YouTube. E assim produziremos mais vídeos pra vocês. É muito fácil. Clica na marca W aqui, nessa bonequinha aqui do canal Cartas. Ou inscreva-se. Coloca aqui na tela, Rodrigo. Onde é? Vai lá, se inscreve. Ajuda a gente a crescer, meus amores. E comenta aqui embaixo se você tem algum problema na sua voz, no seu corpo. Se você é tindo ou não. Se você tem problema em falar em público, me conta a sua história, a sua nome, a sua idade. Se você é ator, se você não é. Qual é a sua dúvida? Me conte, tá bom? Então vamos lá pra última informaçãozinha. Vocês que estão assistindo esse vídeo, por favor, parem de se auto-sabotar. Sim! A auto-sabotagem é o maior inimigo. O maior inimigo de vocês é vocês mesmos. Pare de colocar empecilho. Ai, eu não vou ser ator porque eu moro não sei na onde. Ai, eu não vou conseguir falar em público porque eu não tenho microfone. Parem de dar desculpas. Façam acontecer. Busque soluções e não acrescentem problemas. Façam acontecer. Parem de se auto-sabotar. Não sabotar você mesmo já é meio caminhondado porque você vai poder fazer acontecer, né? Não se auto-sabotando. Vou lá realizar. Sem desculpas. Realizando. Realizar. Essa é a palavra. Faça acontecer. Tá bom? Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Eu espero ter contribuído pra caminhada de vocês. Não se esqueça do like, do se inscrever e em breve... O resultado final do desafio de atores. Três atores receberão na casa de vocês um prêmio especial que eu preparei pra vocês. Tá? Beijo. Boa sorte. Sucesso. E até breve.